No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar pra vocês um combo com a Sasha voltada para o DPS Isso mesmo, já pensou uma Sasha Psicopata em campo dando os ataques de dano legal aí Que podem ser melhorados com a medida que for lançando novos personagens Que tem um ataque básico mais ofensivo Mas também você pode substituir por alguma outra habilidade que você achar interessante Como Persephone, Debuff como Albafka, né? Aquele kitzinho de ataques básicos top, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sangria Awakening Vou mostrar aqui pra vocês então como é o combo, como que tá aqui também os status dos personagens, né? Dar um pause aí Esse aqui vai ser o time que eu tentarei jogar inicialmente, né? Espero que não haver substituições Porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo Tá dando umas lutas estranhas E também tá acontecendo os banimentos não legais E eu quero jogar com esse time inteiro Pelo menos Então vamos pra gameplay E eu vou mostrar pra vocês como é a estratégia A estratégia na rodada 1 A gente vai passar a cruz pra alguém do time que achar interessante dar contra-ataque Pode ser um Afrodite Eu já fiz o teste com Albafka também Beleza Já tirou o Yoga Dourado Mas com o Yoga Dourado é mais da hora, beleza? Por causa que você escolhe Pra tancar melhor, né? Você tem que ter pro combo, no mínimo, o Shun MM Beleza? E o que que você vai fazer? Literalmente você vai dar duplo turno pra Sasha E a partir da rodada 3 Ela já vai virar uma DPS forte E ainda mais forte com o Yoga Dourado Que vocês vão sacar aqui Caso eu consiga tancar o nosso inimigo, né? O problema é que temos aqui Deixa eu ver Pra nada que vai dar bastante ataque em área Inimi Temos o Sukiyo Que... Né? É Sukiyo, então Eu teria que estar no ban triplo Mas estou no diamante 2, eu acho Diamante 3 Então tá um pouquinho complicado Eu não banho ninguém do meu combo Espero que ele não apareça com o Comandante Pandora A gente sempre espera que não apareça com o Comandante Pandora Ah, ele baniu, sim Alguém do combo Ah, ele baniu o Sukiyo, né? Beleza Então a gente vai tentar aqui a primeira tentativa Sem o Sukiyo A gente vai colocar um Gestalt Só pra... Um daninho Wester aí Beleza? Deixa eu ver se será o Gestalt mesmo Gestalt é porque eu não tenho aqui alguém Eu queria um Thanatos Bem... Quarta-quivada culpada Mas não é o meu caso Ou... A Laurinha é uma Persephone, né? Persephone a gente fica mais da hora aqui Na próxima a gente tenta com... Com o Sukiyo Mas aí vocês vão entender Como é que funciona a mecânica aqui Se funcionar com a Persephone fica até legal, né? Só que aí eu vou ficar com o DPS um pouquinho mais fraco Dependente muito do Afrodite A gente vai vir com o Comandante Pandora Vou pegar o Devil Divino pro meu lado Rombado Vou ver se é com o Doku Ah, ele passou... Ah, ele acelerou uma Afrodite Ah, beleza Não vou sentir tanta falta... Ah, vou sentir a falta dos ataques finais do Afrodite Sim Mas beleza, dá pra tankar Só que aí eu não vou usar o Combinho mais no Afrodite, né? Eu vou usar então o Yoga Dourado na Persephone E aí ela já vai começar a distribuir as sementes Vamos ver o que vai acontecer aí Se ele vai gastar as minhas de energia ali Só vai o ataque no Afrodite, né? Ah, já atacou ali o Tourão Já aplicou uma semente Então o DPS aqui vai ficar mesmo pra Persephone E pro Afrodite, né? Aí aqui a gente já pode escolher alguém A gente vai escolher ele mesmo A gente vai dar duplo turno pra Sasha Tem que passar duplo turno pra Sasha, tá? Tipo assim, o combo é Shun mais Sasha Literalmente Porque o que acontece? Se você dá duplo turno pra Sasha Ela vai diminuir uma rodada do tempo de recarga Uma ação do tempo de recarga dela E ela já vai poder usar a skill 2 dela Na rodada 3 E dar um ataque em área Um ataque em área não Um ataque com todo mundo Por isso que é legal Tiver mais DPS Mas aqui como o DPS Vai ficar também focado na Persephone Eu vou atacar alguém Que não tenha a semente, beleza? Se eu cometer essa missplay É porque é pra vocês não fazerem Tudo que eu estou fazendo, né? Vamos lá, dar uma curada aí Então começamos com o flop aqui, né? Do nosso amigo Vamos diminuir o dano aqui Amarcar o dano no cano Ah, beleza Aqui eu não posso dar o aumento de custo Por causa da Persephone Que eu vou tentar dar ataque em área dela Eu espero que ela tanca Então a gente vai dar dois ataques básicos E já está com a semente aqui Então eu vou atacar o Shun E já vou atacar aqui também O outro amigo ali, ó Então já está geral com a semente, cara Já está geral com a semente Eu vou marcar a Persephone de novo Deixa eu pensar Poderia marcar a Afrodite agora Vou marcar a Afrodite Eu vou marcar a Afrodite Que eu acho que a Afrodite tanca, né? E ele vai recuperar a vida e tal Pra não centralizar o dano na Persephone, né? Parabéns Para o nosso Yoga Duas palmas e dois dedos pra ele Aí foi no Afrodite Ele já recupera ali um pouquinho de vida Beleza A gente já dá uma vitória abençoada Abençoar a nossa vitória aqui Na Persephone Aqui eu já vou dar o ataque dela E ativar a semente em todo mundo E todo mundo não Porque a minha skill não é level 5, né? Mas ativei aqui em 4 Minha skill é level 3, se não me engano Então a gente já passa aqui pra Pra Sasha Deixa eu ver Ela é 5, 3, 3, 4, né? Já virou aí E o dano aí O Afrodite vai começar a causar um dano Em geral também Dá uma curada aí Essa hora tem que dar uma curada Ele gastou as energias dele Deixa eu ver se ele vai guardar Ah, ele vai querer tirar a alma de novo Eu acho que ele não vai usar o ataque do Death Theros Vamos ver se ele vai gastar pro Death Theros Ele não quis, deixou duas almas O Afrodite tá com 3 espíritos ali Ok, mas ainda É, vamos ver Vamos aumentar um ponto de estrela agora em todo mundo Será que ele diminuiu o quê? Ele diminuiu a Sasha lá Ele já usou o combinho Na Sasha passou Ele quebrou meu combo Ele entendeu o que eu queria fazer Aí, ó O cara foi muito esperto Foi muito mesmo Mais um já virou lenda ali Ele tá aumentando o dano de todo mundo, né? Pra quem que ele aplicou aqui? Agora eu não sei Por enquanto estamos sursos Olha, ele Não foi no Afrodite Ele não quer ir no Afrodite Não entendi porquê Ah, já foi Só que não vai reviver, né? Reviveu, ó Reviveu Reviveu na cagada O lance é Se eu já tivesse aqui O 2.meridiano em todo mundo Eu já teria aí O meu combo ativado Mas Não foi o que aconteceu Se eu dar um ataque aqui, ó Só pra vocês verem Como é que seria Já vou dar Aqui o meu negócio Vamos usar aqui O ataque da Persephone Ó, não dá pra eu dar Duplo turno aqui novamente, né? Vamos passar aqui Pro Afrodite Ó, na medida que ele atacar A Sasha A gente vai tomar muito dano Cadê? Vamos ver se ele vai atacar com o Doku Acho que ele não vai atacar com o Doku, não Porém, ele não vai atacar mais, não Ó, ele vai dar duplo turno ali com o Toro Ó, vamos ver, ó Ele vai dar um ataque e eu vou Definitir um ataque em todo mundo, ó Quer dizer, vou atacar com a Persephone e com o Afrodite, ó Aí o DPS dela agora que fica perigoso Não foi, ó Ativei um ponto aqui em todo mundo O Afrodite tava com um, agora ele tá com dois O Afrodite acho que ele não ganhou mais, né? Agora eu vou começar a dar meu ataque, ó Vou lá no cano, ó Todo mundo ataca o cano O Iora, o Yora atacou duas vezes Só o Afrodite que não atacou Né? Mas vamos tentar isso aqui mais uma vez Agora vamos ver se dá pra rodar com o Sukiyo, né? Como assim, velho? O cara bane... Ah, cara, zoeira, velho Vamos ver aí agora com a nossa versão do Sukiyo Aproveita esse momento, né, galera? Pode deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição Compartilhar Né? E vida cega, já mandou um GG aqui Lindo Ah Ah, o que que o cara bane, gente? O Shun, velho Ridículo esse Shun Então eu vou mostrar aqui uma outra variação Vou mostrar aqui uma outra variação que seria com Artemis Dessa build aqui Né? Matematicamente falando, com o Shun seria legal Melhor Mas aqui com o Yoga dourado na compra E dá pra fazer Se a gente durar até a rodada 3 Que tem esse problema também Mas vamos ver se a gente durar até a rodada 3 aqui, tá? Vamos lá Primeiro, esse ataque básico Ah, tem um Orfeu ali roubado Não tem uma Abafka não, né? É, talvez não tem uma Abafka Vamos fazer a estratégia aqui do Yoga Vamos ver Ele tá bem defensivo, o time dele Pelo menos minha saúde jogou na frente de todo mundo, né? Pra já atacar uma escura Eu tava pensando se eu tento ir no Sukiyo, cara Só que eu acho que eu não consigo eliminar o Sukiyo já de cara Mas vamos tentar Tome e aprende Vamos ver, vamos lá Menta esse dano aí Ah, é porque ele tem aquela coisa de ele te recuperar a vida, né? Beleza, a gente tenta dar um... Um reset nele na próxima E vida segue Ó, ele já vai tentar dar o ataque dele de custo 3 na roda da 1 Vai ficar sem ativar o Shiryu Será que ele vai usar? Não ativar o Shiryu? Olha só, hein? Se não funcionar no Afrodite Ele vai tomar pra dentro Vamos ver Ele ativou, beleza Eu posso resetar aqui o... O Shiryu e... Ou posso resetar ele aqui também, né? Isso Aí, não Sobrevive, né, cara? Nossa, sobreviveu Aí congelou ainda Maravilha Nossa, maravilha ter congelado Ah, não dá pra eu resetar, não? Porque qual que é o seguinte? Porque se eu resetar Ele vai proteger com o Shun e tal, né? Então tem esses BO também Ó, congelou todo mundo, cara Poxa, mas... Eu tô... Cara, tá demoníaco aqui Esse yoga dourado, velho Que isso? Que isso, cara? Que que eu tô fazendo aqui? Que loucura Ó, então te dá pra resetar o Shiryu aqui E aí ele vai desistir, né? A gente pode dar um ataque aqui no Shiryu E ele regaçando a gente Vamos lá de novo no Shiryu E qual que seria o lance? Aqui eu dei dois ataques E aí eu consegui resetar, né? O... Pra usar na próxima skill a Sasha Ah, não acredito que o Shun saiu, hein? Beleza Aí o que que acontece? Na próxima rodada Eu já conseguiria usar na Sasha Saka pra ela dar o ataque dela também Ah, deixa eu pensar aqui Posso fazer isso aqui, ó Aí eu já conseguiria eliminar o Shiryu E ainda aumenta a cruz ali no Afrodite? Claro que não, né? Vou colocar a vitória abençoada aqui Porque é ela que vai ficar tancando, né? Eu não vou eliminar o Sukiyo dele Quer dizer, eu acho, né? Não sei Pra ele não desistir Ah, ele vai desistir, cara Ficou muito forte Enquanto as outras gameplays foi tudo flop Essa aqui foi só a mitada Mas isso aí seria uma alternativa, né? Aí na próxima vez Eu usaria o... A Sasha já ativaria o plano O Yoga coloca a cruz Nela porque ela iria ativar Dois pontos em todo mundo E aí o ataque básico dela Do contra-ataque do Yoga Já seria em todo mundo E aí na próxima rodada, né? Ela poderia voltar a dar os duplo Ataque básico com a Artemis Com todo mundo atacando junto Mas dessas duas gameplays Eu acho que deu pra entender aí Qual que foi a mecânica Porque já tô mais ou menos Uma hora tentando gravar esse vídeo Já tá irritando Não consigo pegar uma gameplay legal aqui Essas aqui foram as menos ruins Que eu consegui E é isso, galera Mais um cobinho aí da Sasha Pra quem já tem uma Sasha upada Ou pra quem tá hypado Em upar uma Sasha Ou até mesmo, né? Se você ver alguém utilizando isso Saiba que essa é a estratégia E toma cuidado com a Sasha DPS, beleza? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Não esqueça do like Sugere vídeos aí nos comentários E fui! Tchau! 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 Tchau!